Salve, salve, amigos! Bem-vindos ao nosso vídeo de Via SA VI e A3 no canal Milhão, dia 3 de dezembro de 2021. Já vai se inscrevendo no canal se você é novo por aqui, neste dia em que IBOV valoriza, nesse finalzinho de pregão, 0,2% a 104.729 pontos e Via 3 VI e A3 valorizando pontualmente no dia de hoje 3,9%, mas na semana amarga uma queda de quase 6%, 5,8%. Vamos falar, é claro, de análise técnica das ações VI e A3, mas é claro que antes vou parar para fazer um convite a você, para você estar conosco na semana que vem, dia 6, 7, 8, terça, quarta e quinta, no período noturno, ao vivasso pelo Google Meet, No que? No último evento, na nossa última turma do curso de análise técnica do canal Milhão. Turma de número 27, entre em contato conosco pelo ato que está aparecendo na sua tela, curso ao vivo, meus amigos. Vamos iniciar o ano de 2022 com o pé direito e sabendo estratégias baseadas na análise técnica. Convite feito, hein, galera? Bora para o vídeo! Dia 3 de dezembro de 2021, vamos para a nossa análise técnica das ações de Via SAs ordinárias VI e A3, Via 3 no canal Milhão. Então, o primeiro fato que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo aqui, que vocês vão perceber que nós mudamos, tá? Foi a nossa linha base, né? A nossa LTB, linha de tendência de baixa. Fizemos um ajuste aqui e já desenhamos um canal secundário de baixa, ok? Porque essa ação, de fato, segue no seu viés de baixa. Aliás, nessa semana de sobe e desce de Bolsa de Valores, né? No Brasil e no planeta, no mundo, né? VI e A3 veio para baixo, tá? Então, aqui é viés de baixa porque topos e fundos descendentes. Então, teoria de Down para baixo, hein? Nós mudamos a inclinação porque nós queremos fazer uma entrada mais conservadora quando formos entrar, né? Por enquanto, a gente não tem pretensão de entrar nessa ação porque, se o viés é de baixa, as pretensões, pelo menos as nossas, é que a ação continue caindo, tá? Hoje ela valoriza, mas, de fato, a tendência é de baixa. Nesse caso, os nossos alvos técnicos, se vocês quiserem tomar nota no viés de baixa, são R$ 5,29, R$ 5,11 e abaixo de R$ 5,00, R$ 4,85. Diz respeito a essas três linhas horizontais de cor rosa, tá? Entraríamos ou entraremos em VI e A3? Claro que sim, a gente está doidinho para entrar nessa ação aqui, mas somente quando, de fato, o preço de VI e A3 romper de baixo para cima a nossa nova LTB. Nós ajustamos, então, a LTB porque a LTB anterior tinha sofrido algumas penetrações aqui que foram voo de galinha, não é? Recuperou, apareceu, inclusive, pivô de rompimento, depois rompeu sem pivô, né? Então, lateralizou o preço na tendência de baixa, tá? Então, não nos convence o preço de VI e A3 no momento. A movimentação de preço dessa ação não nos agrada nem um pouco, hein? Bom, e aí, no caso de romper durante a semana que vem, né? Porque tudo pode acontecer na semana que vem, os nossos alvos técnicos daí, tomem nota no curto prazo, né? 6 e 15, linha azul, 6 e 46, 7 e 05, que é o fechamento desse gap aqui, aliás, é 7 e 05 que a gente busca no curto prazo, hein, galera? Bom, a gente vai agora para os indicadores técnicos, sempre de olho nesta ação, a gente tem muito interesse nela, mas, por enquanto, somente para monitoramento e não para entrada na nossa opinião. Bom, do lado do OBV, o saldo de volume, vejam que o OBV deu uma escorregada para baixo, não é? Então, a coisa está complicada aqui, veio buscar um patamar inferior aqui, está com um sinalzinho negativo aqui, ou seja, perdendo o saldo de volume, então a gente tem que esperar o movimento inverso desse aqui, né? Que é referente não à saída dos investidores, mas sim à chegada de investidores, à chegada de volume no papel, coisa que não estamos vendo, né? Aliás, não somente em VIA3, né? Em VI e A3, mas em outras empresas do segmento de varejo que não andam bem, né? Em comparação com outros segmentos, por exemplo, de empresas que são listadas no índice BOV, sempre a nossa referência é o Ibovespa. Vamos para outros indicadores técnicos? Vamos, então, para indicador IFR e para o estocástico direto e reto, porque são dois indicadores que têm tanto região de sobrevenda quanto região de sobrecompra e nos ajuda muito na hora da tomada de uma eventual decisão. Sempre análise gráfica e técnica aqui no Canal Milhão, sempre psicologia de mercado, sempre estatística, tá? Na semana que vem tem curso, hein, galera? Dia 6, 7, 8, terça, quarta e quinta, no período noturno, ao vivasso pelo Google Meet, vigésima sétima turma remota, ao vivo pelo Google Meet. Se você tiver interesse em aprender sobre análise gráfica e técnica, que ação comprar, quando comprar, quando vender, como se proteger, toma nota aí do nosso WhatsApp, já entre em contato conosco para garantir a sua vaga nessa última turma e virá o ano de 2022 com o pé direito, não é? Vamos entrar com o pé direito na Bolsa de Valores com critérios empíricos, técnicos para tomada de decisão de compra e venda na Bolsa de Valores. Usa o seu pé para você entrar na Bolsa de Valores com o pé direito e não ficar pulando ondinha no mar na virada do ano, que isso não leva a nada, tá? Vamos lá, então, para IFR e estocástico. E aí, galera? Vocês já pularam as sete ondas do mar? Bom, aqui nós usamos a ciência, tá? Aqui não usamos a aleatoriedade. Bom, vamos lá, então, primeiramente, com o índice de força relativa. Está lateralizado, neutro, está morno, tá? Eu vou até fechá-lo aqui. Vamos ficar com o estocástico, então, que está na região de sobrevenda. Está aguardando, meus amigos. Ele está aguardando chegada de volume no papel para ele mandar um sinal de entrada aqui quando ele cortar de baixo para cima, quando ele romper aqui o limite de 20. Por enquanto, não tem indício de que ele possa fazer isso, mas tem a semana inteira pela frente, né? A primeira semana cheia aí do mês de dezembro. Vamos ver o que acontece, não é? De toda forma, independente da movimentação de preços das ações VI e A3, nós temos a nossa estratégia prontinha. Claro que aqui não coloquei os níveis de stop loss, né? Porque a gente não sabe até que ponto vai descer o preço, né? Mas é interessante que você, quando for entrar, coloque o seu stop loss, hein? Não confia no mercado nesse ano adverso. Aliás, muito em função de pandemia, em função das questões econômicas e políticas que estão quentes ainda, apesar do final do ano ainda não esfriaram, né? Então, toma cuidado, não pela ação VI e A3, tá? Não por via SA, e sim pela conjuntura global, eu diria pra vocês, não é nem local, tá bom? Abraço a vocês, se não são inscritos e ficaram até agora, inscrevam-se, compartilhem o conteúdo do canal Milhão. Toda semana a gente analisa, faz análise gráfica e técnica de VI e A3. Justifica? Sempre porque a gente quer entrar maximizando os nossos resultados. Quando nós olharmos pro gráfico e nós acharmos que não é o momento, nós vamos ficar de fora, ok? Abraço a vocês, boa sorte amigos, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí